Olá amigos, o manto juventino. O Juventus enfrenta o São Caetano na segunda rodada da Copa Paulista 2024, neste ano do centenário. O São Caetano Futebol Clube, anteriormente a Associação Desportiva São Caetano, foi fundada em 4 de dezembro de 1989. A cor principal é o azul, mas também tem o vermelho, amarelo e o branco. O azulão foi campeão paulista em 2004, campeão da Copa Paulista em 2019, campeão paulista da Série A2 em 2000, 2017 e 2020. Campeão paulista da Série A3 em 1991 e 1998. Estamos no Estádio Municipal Anacleto Campanella, inaugurado em 2 de janeiro de 1955. Tem capacidade para 14.400 torcedores, possui grama natural. Na partida inaugural, o São Bento venceu 15 de Piracicaba por 1 a 0. O recorde de público ocorreu no dia 25 de novembro de 2001. 23.989 torcedores assistiram São Caetano 2, Flamengo 0. Estamos em São Caetano do Sul, distante 13 quilômetros da Moca, com uma população de 163 mil habitantes, o dobro da população moquense. A cidade de São Caetano é uma das duas únicas cidades do estado de São Paulo que não são atravessadas por nenhuma rodovia, nem estadual, nem federal. Juventus e São Caetano já se enfrentaram 27 vezes, com 7 vitórias grenás, 6 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 33,33%. 33 gols marcados, 40 gols sofridos, saldo negativo de 7 gols. A primeira partida ocorreu no dia 3 de outubro de 1993. Empate por 1 a 1 na Javari, pelo Campeonato Brasileiro Série C. A última partida ocorreu no dia 1 de fevereiro de 2023. Derrota por 1 a 0, na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A2. Neste dia, o Juventus foi a campo com... O gol do São Caetano foi marcado por França. Nesta partida, o São Caetano teve três jogadores expulsos. O público foi de 711 torcedores e a renda foi de 15.800 reais. Em Copas Paulistas, Juventus e São Caetano já se enfrentaram dez vezes, com 13 vitórias grenás, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 36,67%. 13 gols marcados, 16 gols sofridos, saldo negativo de 3 gols. A primeira partida ocorreu no dia 28 de agosto de 2003. Vitória grená por 2 a 1 na Javari. A última partida ocorreu no dia 20 de agosto de 2022. Empate por 2 a 2 no Anacleta Campanella. Neste dia, o Juventus foi a campo com... Os gols juventinos foram marcados por Guilherme Lobo e Eduardo Kuhn. O público foi de 261 torcedores e a renda foi de 3.220 reais. A maior vitória foi no dia 9 de abril de 1994, 5 a 1 na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A2. A maior vitória em Copa Paulista ocorreu no dia 20 de agosto de 2013, goleada de 4 a 1 na Javari. A maior derrota ocorreu no dia 19 de outubro de 2021, em São Caetano, pela Copa Paulista. Uma derrota por 4 a 0. Na primeira rodada, o São Caetano venceu o São Bernardo por 2 a 1 de virada, atuando fora dos seus domínios. Os dois gols foram marcados pelo atacante Vermeson. Na primeira rodada, o Juventus empatou com a portuguesa por 1 a 1 na Javari. O gol juventino foi marcado pelo atacante Marlon. A portuguesa terminou as ações na primeira etapa, chegando ao seu gol aos 24 minutos, gol do ex-juventino Guilherme Portuga. O Juventus foi superior na segunda etapa, chegando ao gol de empate aos 7 minutos, um golaço de Marlon. O professor Marcel Barbosa não poderá contar com Marlon para o confronto com São Caetano. Expulso contra a Lusa na primeira rodada, estará cumprindo suspensão automática. Agradecemos a colaboração dos amigos da Setor 2, Paulo Cinto e Max Figueiredo, na elaboração deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!